Nós abrimos o encontro às 14 horas com uma mesa que o tema desta mesa chama-se A comunicação na luta de classes e a democratização dos meios de comunicação. Nós contamos com a participação do Altamiro Borges, que é o presidente do Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé e o companheiro Paulo Rogério Nunes, que é do Correio Nagô, que vai fazer uma fala sobre a importância da comunicação na luta de classes.